Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de forte E o Guilherme A2 lançou a atualização da versão 9.21 aí no jogo e agora vou falar todas as novidades aqui para vocês Lança granada de proximidade, não é uma ferradura ou uma granada de mão, mas é quase isso, então tá valendo Aí tem um trailer do item que eu botei no início do vídeo para vocês conferirem aí, ok? Horda impetuosa, em breve, um novo modo por tempo limitado cooperativo para 4 jogadores está quase chegando Sobreviva a Horda Impetuosa a partir do dia 13 de junho Então o modo dos zumbis está chegando quase aí no Fortnite Battle Royale Como eu já havia falado nos recentes, esse modo já tinha sido vazado na atualização da semana passada, ok? Então se você curte zumbis, fique ligado porque esse modo está prestes a ser lançado Para ser mais específico, amanhã pelo que parece, né? E aqui também tem rotatividade dos modos por tempo limitado Tiro certeiro, modo duplas e Horda Impetuosa, né? Que acabei de falar E olhem só os detalhes do modo Modo de Esquadrões de 4 jogadores dividido em vários estágios Prepare-se para defender uma área procurando armas e itens Materiais de coleta e defesas de construção Acumule pontos enfrentando demônios Coletando multiplicadores de pontuação E destruindo geradores de demônios Recupere-se da batalha e procure mais equipamentos Atravesse o mapa até o próximo ponto de defesa Restrugimento habilitado até o último estágio Em que jogadores precisam destruir um demônio-chefe E sua Horda de Lacaios Fique de olho em baús de saque especiais Que podem conter armas poderosas E conceder bônus de pontuação Armas e itens Lança-granadas de proximidade Dispara um projétil explosivo Que cante em arco Que os pode aproximar de um oponente Disponível nas variedades épica e lendária Pode ser encontrado em baús Transportadores de saques Entretes suprimentos Em máquinas de vendas Semi-automático Usa munição de foguete Máximo de dois projetos explosivos Cadência de tiro 0,65 disparos por segundo Raio de proximidade de jogador 250 unidades Cerca de metade da largura de um quadrado Raio de explosão 300 unidades Cerca de 60% da largura de um quadrado Esquadrado no caso Como se fosse um chão Aquela construção no caso Dano de explosão Jogador 67 na raridade épica E 70 na raridade lendária E ambiental 131 e 138 Velocidade de recarga 2,8 segundos E 3 segundos Projetos explodem automaticamente Após 10 segundos Ou logo antes De parar totalmente Poção de escudo Olhem só a mudança Aumentamos a disponibilidade Em baús de saque De 11,3% Para 12,09% Então aumentou A quantidade de escudos É que você encontra Aí nos baús Poção de escudo pequena Aumentamos a disponibilidade Em baús de saque De 16,95% Para 18,13% Então aumentou Também nos escudinhos Com itens sendo adicionados E removidos do jogo Percebemos que acabamos Por reduzir a disponibilidade Das poções de escudo E das poções de escudo Pequenas nos baús Por isso Aumentamos a chance De encontrar poções de escudo Em baús Espingardas Aumentamos a chance total De encontrar em saque de chão De 8,5% Para 9,77% Aumentou bastante até Após recebermos o feedback Da comunidade Sobre as espingardas Aumentamos sua disponibilidade Em saque de chão Para que sejam mais comumente Encontradas nas fases Iniciais do jogo Manos Então as espingardas Agora também são mais fáceis De ser encontradas Variantes Épica e lendária Do rifle de infantaria Aumentamos a disponibilidade Em saque de chão De 0,067% Para 0,105% E a disponibilidade De baús de saque Eles aumentaram também De 0,414% Para 0,645% Variante comum Do rifle de assalto pesado Diminuímos a disponibilidade Em saque de chão De 2,04% Para 1,715% E diminuíram também A disponibilidade Nos baús de saque De 12,47% Para 10,46% Então a famosa AK Ela acabou sendo nefada A quantidade que você encontra Nos baús E também no chão Uma parada que eu concordo Já que eu encontrava ela Toda hora Nas partidas Para ser mais exato Torreta montada Diminuímos a disponibilidade Em saque de chão De 0,59% Para 0,46% Inversor de tempestade Mudamos o inversor de tempestade Para causar dano fixo Ao invés de ser baseado Na fase da tempestade Ativa no momento Então como já era de se esperar Esse item Foi nerfado agora Nessa atualização Causa 5 de dano A cada segundo Ou seja Agora Ele não está mais causando dano Que causa tempestade Durante a partida Então não vai ter mais aquele problema No final da partida Tá ligado? Isso quer dizer Mas que ele está quase igual A bomba de fedor Enfim Essa alteração Pode não estar disponível Imediatamente No momento do lançamento E isso requer Uma atualização do servidor E estar ativo Em algum momento No final do dia Percebemos com o dano de escala Que os jogadores mantinham Um inversor de tempestade Para o final da partida Criando efeitos indesejáveis Essa mudança incentiva Os jogadores A usá-lo no início Das partidas Reduzimos a disponibilidade Em baús De 3.39% Para 1.69% E a disponibilidade Em saque de chão Reduziram também De 3.32% Para 1.66% Readicionado Nas listas de partidas De torneios E arena Temos alterações De efeitos visuais No patch 9.3 Que ajudará A melhorar A legibilidade Então apesar De ser uma atualização Que não trouxe Muitas novidades Tiveram muitas mudanças Nas armas Que já estão no jogo Também teve uma pequena Correção de áudio O áudio estava soando Abafado devido a um problema Com o filtro De otimização Então essas foram todas As novidades Aqui do Fortnite Battle Royale No modo criativo A principal novidade É o lança-grenadas De proximidade Que também é novidade No Battle Royale E no salve o mundo Tem duas grandes novidades O Plasma Tron 9000 Eu acho que é assim que se fala Trava línguas Tente dizer Pistola de plasma Perfurante Bem rápido Pistola de plasma Perfurante Ah é Travei mesmo Contagem regressiva Quântica Aproxime-se Tente acompanhar A bomba De teletransporte Então é isso Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários Se você gostou Dessas mudanças Ou não Eu achei mudanças Bem interessantes Agora os escudos Você encontra mais fácil Nos baús E também a AK Que eu acho que é um item Que precisava ser nerfado Tipo a quantidade Também foi nerfada E as espingardas Principalmente também Foram mudadas Agora Você encontra elas mais fáceis Também nos saques De chão Beleza? E se você gostou do vídeo Claro Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Para os ganhantes Sabem de todas Essas novidades E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui